Fala pessoal, beleza? Voltamos aqui com mais um capítulo de Monster Boy e vamos continuar exatamente onde paramos, né? Que foi que a gente resgatou a filha do raposo ali e ele deu uma dica, né? A gente deu um caminho pra seguir atrás do Orbe e segunda lenda esse Orbe vai poder ajudar na... Eita, aí sim! Tá ok, nada pra trás, mapa topizado, deixa só... Floresta e... 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 Caixa da Aranha, né? É o saco... Aí ó... E... 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 Por que que ele é lento, né? Ele ainda... Com status de... Medidão? E... 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 eu tô usando muita moeda, acho que eu não posso gastar mais os bichos estão tendo uma lavadora esse caminho pra baixo e aí e aí e aí e aí e aí e aí é essa mandatula ele ser mais fácil e aí 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 Ah, provavelmente uma nova técnica, vamos ver. Ah, agora você pode usar furacões mais... Ah, legal. Legal. O furacão aqui é essencial, tá? É um golpe muito bom. Um pouquinho. Você não tá na hora, não. Mas eu acho que não vamos dar uma mudança. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Caramba, olha isso Ok, provavelmente vai comprar aquela poção Ah, isso que é isso, que eu caia toda a sua vida Caramba, olha isso Ah, cara, olha isso Ah, cara, olha isso Ah, cara, olha isso Porque a gente tem duas coisas de ouro Legal Pegue todas as.. elas entregam a ferreira Para tirar as nossas supruras Bota supruras na aula Eu gosto de ser de ponte Ok, mantendo a mágica. Não, tem que pular. Até mais que esse jogo muda a hora. Boa, moleque. Tem a palmeiras e eu curti esse jogo. Boa, moleque. Relaxa. Boa, moleque. E aí? Tá, tá. Ah, eu vou ficar me sentado. Ainda não vou brincadeir mais se está chegando Ui! O que é isso? 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 Vamos lá vai O que é isso? 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 E aí 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 Feita em uma substância mágica especial, tem um estranho aluno irresistível e se esse alfabeto mestre dos tesouros. Se você for um estranho, você pode ter uma substância mágica especial, tem um estranho aluno irresistível. Se você for um estranho, você pode ter um estranho aluno irresistível e, sem um estranho aluno irresistível. Eu acho que tem um estranho aluno irresistível para mim. Então eu acho que tem um estranho aluno irresistível. E aí, como é que você acha que não está? Vamos lá. 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 Vamos lá.